Mais um paredão formado, gente, foi formado assim da seguinte maneira A Lani, ela foi para o paredão através da consequência da prova do líder Beatriz foi indicada pela Giovanna e a Pitel, ela foi a mais votada pela casa E com isso, né, as meninas pediram ajuda do público para permanecer A Lani foi a primeira, ela disse assim, estou aqui pela sexta vez no paredão E como diz a música, banzeiro que tanto amo, te mete e joga Meu coração é meu guia tanto lá fora quanto aqui dentro Conto muito com vocês para seguir feliz e me jogando Beatriz foi a segunda e disse, obrigada por ficar neste paredão Sinto vocês, sinto a presença de vocês, é uma coisa muito forte dentro de mim Meu Brás, Guarulhos, Praça 8, Salvador Meu Brasil do Brasil, por favor, me ajuda Eu sou louquinha, alegre e espontânea Mas sou eu, me posiciono, jogo, tenho meu coração e vou para cima Por último, a Pitel, ela disse assim Quanto tempo, mas essa hora iria chegar para todo mundo A essa altura vocês me conhecem, sabem meus erros e acertos Espero do fundo do meu coração que meus acertos tenham se sobressaído Conto muito com todos vocês que se identificam comigo e gostam de mim E com isso, gente, paredão formado Quem deve ser eliminado, Alain, Beatriz ou Pitel Deixa a opinião de vocês no comentário até o próximo vídeo Tudo em reality te trouxe mais uma notícia Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like Ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito